Opa, bom demais! Vou pegar um troféuzinho aqui agora, em específico. E hoje a gente teve uma apresentação especial que não conseguiu comparecer aqui com a gente. Deixa eu entrar aqui e falar um pouquinho pra ele. Então, gente, esse troféu aqui vai para o produtor artístico Anderson Silva, tá? Da cidade de Virgínia, Minas Gerais. Inclusive, um beijão a todos de Virgínia, Minas Gerais. Muito obrigada por ter escolhido o programa Top de Verdade. Seu troféu está guardado aqui no nosso coração e venha buscar aqui com a gente, viu? Parabéns pelo seu trabalho e pelas produções na área artística. Eita! O Instagram dele, gente, você encontra como arroba Anderson123__silva, tá? Procura lá que é só sucesso, só coisa boa, viu? Seu troféu está aqui, venha buscar com a gente. Tudo de bom. Beijão!